Para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo para onde vou o mundo inteiro, nota. Nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente do chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo a minha sombra neste cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem, quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? Parece-me um sonho, a realidade. Em vão, com o grito do meu peito em preco, dos brados meus ouvindo apenas o eco, Eu torço os braços numa angústia doura e, muita vez, à meia-noite, rio sinistramente, Vendo vermelho e frio, quer te comer a minha carne toda. É a morte. Esta carnívora assanhada, serpente-mar de língua envenenada, que tudo que acha pelo caminho come. Faminta e outra mulher que, a 1º de janeiro, sai para assassinar o mundo inteiro, que o mundo inteiro não lhe mata próprio. Nesta sombria análise das coisas corrom, Arranco os cadáveres das lousas e suas partes podres, examino. Aterrefinite, ouvindo um grande estrondo da podridão daquele embrulho de hondo, reconheço assombrado o meu destino. Supriando-me sozinho numa cova, então o meu desvario se renova. Como que, abrindo todos os jazigos à morte, em trajes pretos e amarelos, Levanta contra mim grandes cutelas e as baionetas dos dragões antigos. E quando eu vi que aquilo vinha vindo, eu fui caindo como um sol, caindo de declínio em declínio, E de declínio em declínio, com a gula de uma fera, quis ver o que era e quando vi que era... Vi que era pó. Vi que era esterquilinho. Chegou a tua vez, ó natureza. Eu desafio toda essa grandeza perante a qual meus olhos se estaziam. Eu desafio desta cova escura o esterismo danado da tortura, Todos os monstros que teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha nefasta. Com o teu escote frio de madrasta, tu me açoitastes vinte e duas vezes. Por tua causa, apodreci nas cruzes em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados nove meses. Semeadora terrível de defuntos, contra a agressão dos seus constrastes juntos, A besta quem me dorme acorda em berros, acorda e após gritar a última injúria, Chocar nos dentes com tamanha fúria, como se fosse o atrito de dois ferros. Pois bem, chegou a minha hora de vingança. Tu mataste meu tempo de criança e de segunda-feira até domingo, Amarrado no horror da tua rede, Deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixe, deixa-te estar, canalha, que eu me fico. Subtor, outra visão negra me espanta. Sou em Roma, a sexta-feira santa, a treva invade o obscuro orbe terrestre. No Vaticano, em grupo prosternado, Com suas longas fardas rubras, os soldados guardam o corpo do divino mestre. Como as estalactites da caverna caem no silêncio da cidade eterna, Água da chuva em longos fios grossos. De Jesus Cristo resta unicamente um esqueleto. E a gente vendo, a gente sente vontade de abraçar-lhe os ossos. Não há ninguém na estrada de Ripeta. Dentro da igreja de São Pedro, quietas, As luzes funerais arquejam fracas. O vento, entoa cântico de morte, Roma estremece. Além, não morre forte, Recomeça o barulho das matracas. A desagregação da minha ideia aumenta, Como as chacas da morfeia. O medo, o desalento, o desconforto, Paralisam-me os círculos motores. Na eternidade, os ventos gemedores estão dizendo que Jesus é morto. Não. Jesus não morreu. Ele vive na Serra da Borborena, No ar da minha terra, Na molécula, no átomo. Resume a espiritualidade da matéria. É ele que embala o corpo da miséria E faz da cloaca uma urna de perfume. Na harmonia de tantos pesadelos, Uma dor brutal puxa meus cabelos. Desperto. É tão vazia a minha vida. No pensamento desconexo e falho, Trago as cartas confusas de um baralho E um pedaço de cera derretida. Dorme a casa. O céu der. A árvore dorme. Eu, somente eu, com minha dor enorme, Os olhos ensanguentos na vigília. Observo, enquanto o rumo corta a fala, O aspecto sepulcral da austera sala E a impassibilidade da mobília. Meu coração, como um cristal, se quebre. O termômetro negue minha febre. Torna-se gelo e sangue que me abraza. E eu converto-me na sergonha triste Que das ruínas de uma casa assista Ao desmoronamento de outra casa. Ao terminar esse sentido poema Onde vazei a minha dor suprema Tenho os olhos em lágrimas imersos Rola-me na cabeça o cérebro louco Por mentira, meu Deus Estarei louco? Daqui por diante Não farei mais versos. Música 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 Música